Prontos? É, eu vi que você errou um tiro aqui. É, errei primeiro. Ah, agora acertou, acertou. É o dele. Aí, abre o armário que você vai ficar bem feliz com o que tem lá dentro. Puta merda. Passa o tac de voo ali. Tá, abre. Vai ter bala pra até dizer chega. Ah não, eu abri a porta, caralho. Pelo menos agora a porta é aberta. Cadê o armário? Nossa, velho. Que delícia, mano. Só cuidado que tem as plantas na saída também. As plantas é no Flaming Rounds, né? É, no fogo. Parece pro Flaming Rounds, pô. Os gays que gostam. Os gays já é. Essa música é boa. Os gays é bissexual. Não. Não. Acho que não. Pode falar pra galera. Eu sou hétero. Mas era mesmo? Eita porra. Acho que é. Nossa, do nada, velho. O bicho já vem aparecendo do meu lado. Falei que não envenenou. Eles... Eles... Você levou o dano? Não, não levei não. Mas ele apareceu do meu lado. Eles o que que você falou? Nossa, é que... Respawnou, né? Que se você tivesse ido pro outro lado. Não. As respawnam do mesmo jeito. É bom que ele já mata já e depois já não volta. É que aquela outra ali eu não mato não, velho. Na verdade é as duas, né? Eu não mato. Quando eu volto. Mato. Eu detesto esses bichos. Dá pra... Dá pra desviar. Essas plantas é uma bosta. Eu desvio qualquer porcaria. Mas isso aí eu mato, velho. Odeio essas plantas. Puta que pariu. Ai, meu Deus! Essa planta aí, cara. Eu não vou nem falar o que parece. Não, não. O melhor é que eu não vou falar não. Eu já tô de medo. Ah, eu entendi o que que aconteceu. Filho da puta, minha mãe, gente. Puta que uma merda, velho. Caiu o leaker. Nossa, não avança não, cara. Ele avançou, velho. Não avança não, tá fudido. Volta um pouco. Já fudeu, velho. Já fudeu com tudo. Já fudeu. Três leakers aí. E esses leakers verdes são mais fortes ainda. Jura. Não reparei. São, são. Nossa, tô no dungeon. Ainda bem que eu tenho esse sprayzinho delicioso aqui. Gastei quase minha munição toda nessas porra, velho. Esses aí você pode até usar explosiva neles. Dependendo. Valeu aí, Brandon. Aproveita pra torrar um pouco também. É que o problema é que tem que acertar tudo e você não mata ainda, mesmo usando explosiva. Eles aguentam. Eu torro pelo roer, porque olha a quantidade de explosiva. É bastante. Verification M.O. Disque para abrir a... Ah, então eu preciso do disco de menstruação, então. Disco emo, disco emo. Opa, disco desgui. É o M.O. Disque. Eu falava em... Disque. Não é? Hum. Mas o que, você também é emo? Não, eu não. Vou ficar com a bomba um pouco pra testar ela. Fica. Você não usou o jogo inteiro. Ah, vou usar um pouco agora. Não custa, né? Valeu, Brandon. Acho que eu já agradeci, né? Ela torra bastante em bala, mas... Como tu não usou o jogo inteiro. É porque dispara três flechas, né? Maravilha. Mas por isso. Aqui eu não tenho ink e ribbon já, tá vendo? Logo quando eu vou checar primeiro o bagulho, não tem ink e ribbon nesse demônio. É, é o que eu falei, não é toda máquina que... Tudo bem, já tem um box aqui do lado. Vou salvar bastante, só pra evitar qualquer tipo de merda. Ah é, aí vai ter um inimigo que o Skate adora. Não, na vida real, tudo aí. Não, você gosta. Mas no jogo, eu não vejo problema, né? Por que você gosta do inimigo Skate? Fala pra nós. Ah, esse daí é fatinho, mano, tá? Os guelhos eram... Mas na vida real, cara, eu dou uma janela fechada. Cara, não tem que entrar. Bicho é mosquito, né? Não. Você vai ver aqui. Isso tinha num... Aqueles bichos... Na sala de energia lá... Era... Era experimento de humano com mosquito. Que delícia. Olha só o que eu achei. Ah, você não levou o weapon box, né? Ou você levou? Levei, tá comigo, gente. Ah, usou. GG, mano. Era só pra isso que eu precisava. Meu cristo. Com o Leon é melhor ainda de você abrir esse armário. É upgrade. Que da hora, Bolgan, velho. Tô me sentindo um Daryl aqui, mano. Ai, caraca. Não! É, esses zumbis são bem resistentes. É bom usar essa Bolgan neles. A Bolgan dá pra pegar a munição do... Que você gasta também? Do chão. Não. Ah, é porque o Daryl faz isso pra economizar. Ele mata o inimigo e pega a munição dele, tá ligado? Nossa, conseguiu errar o tiro. Lab Card Key, tá? Eu lembro onde eu tenho que usar isso aqui também. Que eu passei por um lugar que falou que tinha que usar lá no começo. Esses carinha de jaleco, velho. Esses caras eu mato na explosiva, mas ele vai de cada um. E eles são bem resistentes pra pistola, não sei por que raios. Tem uma vacina aqui, suponhato eu que vou curar a Cherry, correto? É, só que você não tem nem a base ainda. Tá, então com esse cartão eu vou precisar voltar lá, então vambora. Ai meu deus. Olha a pergunta do Brandon, o Garbson. Foi eu que ouvi ali? O que que eu respondo? Fala pra mim. Obrigado, Victor, pelas fotos. Eu não sei. Eu não sei, eu realmente não sei. Ah, eu ia responder esse cara. Responde. Eita, peraí, peraí. É que eu fui. Eu não tô logado. Espera! Eu tenho apenas preparado um sample do G-Virus. E esta vez... Ninguém vai pegar isso de mim. Esta é a parte mais significativa de pesquisa que meu marido nunca deixou em minhas mãos. Parabéns. Parabéns. A Sherry está em problemas sérios. O William implantou ela com seus embrios. Não tem certeza de quando eles vão pupar. E se isso acontecer, a Sherry não vai... Não vai? O que? Talvez... Meu Deus! Susto! William... Achuva! William... Você morre! Acho que não. Olha isso, velho. Tá grandão, né? Ah... William ainda está vivo. Você se lembra com a pele que ele corta. Cherry... Diga-me o que eu preciso saber. Como eu consigo salvar a Cherry? Eu tenho informação detalhada. Tudo o que você precisa saber para preparar o antídoto é aqui. Base Vacination... Beleza. Save a minha filha. E... E diga-lhe que estou desculpa que eu não era uma melhor mãe. Diga-lhe que estou... Claro. Que triste, mano. Ah... Annette! A autodestruição tem sido ativada. A autodestruição tem sido ativada. Essa sequência não pode ser abortada. Todos os funcionários procedem para o carro de emergência... A autodestruição fodeu. Ah, está no final do jogo já. Caralho. Então agora eu tenho que fazer a vacina. Ah, vamos voltar a ir lá então para a sala que eu tenho que usar o keycard correndo. Opa, opa, que isso, que isso. Olha o Leon aí. Oxi. Eu acho que ele vai levar a vacina. Não, dessa vez não. O Leon é sofrer do. Ok, nossa, levou o Vaca mesmo. Ele levou. Ele levou. O que que ele falou aí? O Leon, o Leon? Espera aí. O que você vai fazer? Tem que resolver umas coisas. Tchau. Desliga. Ah, mas da outra vez sou em vacina mesmo. O Leon leva a vacina. Ai meu, que... O Leon é sofrer do. Ele levou a vacina. Eu acho que sei o que aconteceu. Ah, eu sei. Deve ter caído um leaker do teto. Nossa, eu lembrei do Caju, cara. Lembra? Eu estou sem munição assim. É. Esses gerwounds é o que? O que? A cinza é explosiva. Ah, eu posso usar contra eles também? Se precisar pode. Ah, eu preciso. Porque a acid acabou. Que isso? Se bem que eu acho que esse... Esse daí acho que era o último leaker que você mata. Esse daí da tubulação. Menos mal. Aí vai tro... Aí ele vai... Talvez trocar de inimigo. É bull bull pra mim mesmo. Tá carregando comentário mesmo. Fiquei de responder o cara. Foi mal. Eu acho que saí. Mas é verdade, tá? A parada mesmo. Pô, aumenta o volume aí pra esse trecho agora. Ficou muito engraçado. Ficou forte! Fica uma merda. Oh! O ardeira-bob, tá? Aliás, eu fui thingsy, cara. E o porco tira pra esse trecho. Do que pô? É umση? A puta! A plota parece que tá bata no Palma. Não! Não fala palma não em tentáculo na mesma frase que eu falei Não sei o que você vai lembrar, eu sei, mas aparece Ai, eu, véi Tô muito feliz, então Vamos pra mim Eu vim dali Ali eu já fiz tudo que tinha pra fazer Tá vendo? Tô decorando, porra Tô indo bem Você tava quase zerando o jogo Quase zerando já O cenário A O cenário B é muito maior do que o cenário A Ou é tipo, vai... É, é bem maior Eu zerei até aqui rapidinho Por motivos do qual eu não posso falar Porque senão perde a graça Meu santo Alado Tô com bastante milição Vou gastar essa porra mãe Ah é, os peladão Vai ter que jogar um peladão Vai ter que jogar um peladão Esses bicho é incrivelmente resistente Ainda mais que tá pelado O... pelado O que que é O que que é? O que que é? O que é o ping, flickou que você falou Não flickou não, para Não tô usando, flickou mesmo Poxa, sumiu, velho Cadê essa marca? O que que eu tava falando? O peladão É, que realmente flickou Não deu pra... É tipo o Licker, é tipo ele, né? Ah, sim, eles tão mais perto de virar Licker Por isso que eu falei que essa porra cortou O Leon levou pro lugar, né? A Claire pediu pro Leon levar Nossa, o Leon é rápido Bicho ligeiro, dinâmico É, ele leva a vaca, mas ele faz as paradas É Ele é É útil É aqui, ó Aqui tinha um negócio E tem um negócio pra usar cartão Que eu também havia visto por aqui, né? Aqui, isso, LabCard Key Passei me cart, leva, com certeza Ai, meu Cristo, ao lado O que é esse maluco que tá com essa roupinha, velho? Isso é bicha, mano Que? Não, vem falar de mim Não falei nada Eu tô aqui na minha casa, velho Assistindo a live, comentando Peraí, cadê a Bulgan? Quero gastar um pouco da Bulgan Isso, usa munição mesmo, isso mesmo Pois gede Pois gede, eles parecem que tão de fraldão, né? Pois gede, eles parecem que tão de fraldão, né? É, fralda geriátrica, né? Parece uns mijão Parece uns mijão Não, mijão, eu não entendi Ah, tem um lugar pra acender a luz Eu já imaginava, agora é só achar Parece as mijão Não parece mesmo Ah, pior que parece mesmo, mas fralda Parece, velho Parece que eles tão sem pênis, velho Ah tá, tá ali, ó O que? Ah tá Achei que você ia falar Não, esquece 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 Daqui a pouco vai ficar o Bicenso Já tá Que legal Acho que a vacina, tá Eu fiz alguma coisa da vacina Tem alguma coisa brilhando aqui Sai daí, filhote Você fez só uma parte Ah, o disco de menstruação Achei o disco de menstruação Tá Três vacina Ah, agora eu posso voltar lá Com essa porra A moda é vacinão, né? Vacinão, no caso Vacinão pra curar a Sherry Pra curar o que? Cheirão, né? Acabou da cabeça Pra curar o que? Cheirão, né? Cheirão Opa, não vi aqui Não explorei aqui ainda Vacinão Na verdade é o É a base, né? Passou, né? Passou Passou Então eu preciso de mais alguém No caso Acho que eu o Leon e a Sherry O cara do Ron acabou aqui Ah, então isso aí Você vai abrir só no cenário B Essa porta Ah Entendi Que eu vou estar o Leon e a Sherry, né? No caso Pode digitar A Claire É que a digital da Claire Se você já usou aí Ela vai se manter Pro cenário B Espera aí Espera aí Só falo que essa sala é a melhor sala do jogo Hum Hum Não, não, não Não, não Não, não Ah, sim Deixa eu voltar onde eu tava Nossa, você foi na... Entendi É, eu uso o disco emo aí Não, não usei o disco Tentei usar a... A vacina aí Tem que... Não vacina o Eric, cara Ah, se bem que o disco ainda não... Você não tem que usar o disco ainda Você tem que fazer uma outra coisa Pra fazer a vacina mesmo E tem aquela outra sala... Do lado da porta ali da Annette, né? Também Que você acha que não foi? Do lado do que? Ah Não foi É, que... Lá onde a Annette morreu lá Tem duas portas Você foi em uma Mas a outra você não foi lá Ver o que que tinha Hum Vou lá Tudo bem que é opcional, mas... Aqui eu já vim Vacinão Vacinão não foi, né? Ué, Carlos Curaxe é, né? É, João Fala, Carlos, beleza? Curaxerão O que foi? Nada Pinch Peladão Ai meu deus Puta merda Por que? Por que, cara? Que eu ainda pergunto Ah é, vai ter os peladão aí Ah, vai censurar essa parte ali Tem que censurar Nossa Pior que... Mano Nossa Não Tem que evitar levar a mordida Desses caras Mordida desses pelados Tira mais vida Não percebi, né? Não é Parra demais, velho Ela errou É, exatamente Vou esperar tomar mais dano aqui pra... Caralho, ela levou mais uma, velho Geralmente você vai pro caucho amarelo Laranja, né? É, ela vai pro laranja Se fosse um zumbi normal, ia ter que... Se fosse um zumbi normal, ele ia ter que levar mais um zumbi pro vermelho direto, né? É, isso aí ela tá no amarelo É, eu descurrei, mano Descurrei Pronto, olha aí Agora eu... É, tem que focar no vacinou agora Tem que focar no tempo? Tem que fazer, bro Ué, cara, vou deixar a menina morrer lá Eu deixava, mas... Tem... Qual é a diferença do... Qual é a diferença do spray e do... E da mixa de erb? Não tem diferença, não? Tem O spray tira ranking A erva não Então vamos tirar meu ranking Pronto Uhum Mas no re3 aí já não... A diferença é menos ainda Porque os dois tiram o ranking se usa muito Mas o ranking não é jogável só no bônus? Mentira Chocadi É que no 3 é... Você vai usar bem Você erra ali Ah, eu já descartei a chave, beleza Uma coisa a menos no inventário Tinha um só... Mano, vai dar merda Vai nascer aranha pra caralho, né? Ai meu, que isso, Cristo! Que isso, meu Cristo! É o inimigo que o Sgade adora É... Maripôzão 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 Marca fogo nela Ou explosiva, qualquer munição é bom Maripôzão Marca fogo nela Maripôzão 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 Não, mas a pronúncia correta não é West. Pode ser também. West. Pronto. Registra seu dedão. Agora guarde. Que foi? Registra seu dedão. Detal, cara. É que tu não põe dedarinha agora. É. O que eu fiz aqui? Nossa, eu liguei de cara ali na senha. Você registrou o dedão. Ah, isso ai tá certo agora. Para de ser. Deixa o dedão. Deixa o dedão. Deixa o dedão. Deixa o dedão. Nossa, vocês viram. A mariposa tem suco de uva. O que é? É que nem o Nemesis no 3. Será que ele sai pra lá? Parece groselha aqui, sei lá. É uva. É uvo ou é uvão? Não, é uvão. O porrão. O porrão. Pichão. Mas eu prefiro pichão não. Ó, tá quase zerando. Só um pouquinho. Isso é verdade. Tá bom. Se bem que eu acho que o Gabs ainda vai ter um pequeno problema. Vamos ver. Seja positivo. Não, é porque isso ai até eu e o Sgid tem problema com o que vai aparecer daqui a pouco. É, aquilo lá é o inferno. Beleza, peguei a vacina. Eu sei o que você tá falando. Agora eu tenho que ir lá no lugar que eu abrir com o disco de menstruação e ir embora, né? Sim. GG. Vambora, galera. Vambora, vambora. Você vai pro final ali. Pega tudo que tem direito. Passa no baú antes qualquer coisa. Você organiza ali. Deixa que eu vou passar. Eu vou passar pra caralho. Vou meter até o baú, meu. Enche de erva. E qual é a melhor arma que eu posso usar no final? O que vocês me indicam? Munição de fogo. Que? Munição de fogo. Tem bastante até. Ou explosiva. Ou os dois. Eu tenho que voltar lá no baú então. Ah não, tá aqui. Ah, tem um baú perto ai. Tem um baú perto ai. Já achei. Tá vendo? Eu consegui decorar bem melhor o laboratório e o esgoto do que a porra da delegacia, velho. É que a delegacia é o lugar central, é onde tem mais coisa pra fazer. Ela é maior. Mas no cenário B então, nossa fodeu, vai se perder mais ainda lá, velho. É maior ainda aquilo? Não, é que você vai ter que fazer uns vai e volta além, né? Ah, não tem problema não. É que demora mais. É na prática que a gente aprende. É na prática que a gente aprende. Tá, você falou que é explosiva então, né? Volgan já usamos, deixa a arma do Daryl aqui. Ah, ou a de fogo também. Mano, leva a porra toda, velho. É a última coisa que você vai ter que fazer agora. Boa sorte. Eu vou precisar. Eu acho que pedir pra não morrer vai ser meio foda, mas... Tenta não morrer. Eu também acho. Eu sei que é a primeira vez tô aí. E olha que a gente já sofre um pouquinho, mas... Eu quase morri no long play. Essa parte. Joguei bonito o jogo inteiro pra morrer no final. Vamos fazer, vamos dar uma de Heisenberg e toca a música. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Ah, mas eu já morri ali sem fazer... Que eu tava fazendo run sem salvar, mano. Eu dei rage kit, vendo. Ah, e no B, no B também quase morri por causa... Vixi, mano. Cês sugerem eu pegar... Essa Spark Shot, cê acha que é boa ou não? Ah, já que cê pegou, leva também. Tira a ACIDA pra nem precisar usar nele, não. Eu nem tenho mais. Eu tenho a GLauncher e a Flamerounds. Não, a GLauncher e a Flamerounds. A ACIDA costuma acabar geralmente... É, ela acaba com os leakers, né? Se sobra, se sobra bem pouco, né? Vamo lá, então. Já que cês tão falando que eu vou precisar da porra toda, Vamo arregaçar essa... Ah, mais, mais. Eu acho que cê vai morrer umas vezes ainda até passar aqui. Obrigado pelo voto de confiança. Também tiramos pra cá. Não, é que... Não, é porque é 3, né? Se ele consiga, pô. Mas, sabe, o gado é meio cagado com algumas coisas. É, não. Vamo ver, né? Quem sabe. Vamo ver. Posso cagar no pau. Nossa, a moça até parou, velho. Valeu, Leo, tchau, Deus. Tamo junto. Olha pela costa. Eu tenho que matar o bichão em 5 minutos, é isso mesmo? Sim. Melhor sem apressar aí. Puta merda. Tá pior que esse chefe é chato pra cacete, velho. O que eu tô fazendo? Ah, é aqui, porra. Caralho. Caralho, velho. Que cê tá fazendo? Ainda bem que o tempo é abundante, mas puta que pariu. Você disse bunda. Ele tá explorando o lugar. Agora tá, agora ele chegou. Agora fodeu, velho. Nossa, que bicho filho da porra! Parece o Digimon, né? Aquele Digimon lá do mal. Filho da puta. Pera, eu vou ficar aqui. Vou ficar de olho nele. Pera. Ah, o último chefe. Puta merda. Não vou falar nada agora. Eu tô só assistindo. Ah! Vamo ver o massacre. Vamo ver o massacre. Vamo ver o massacre. Vamo ver o massacre. Para de me zoar! Nossa, a música, velho. Que da hora. Música horrível. Batei. É, não goza ela, não. Mentira. Nossa, velho. Vai querer ser um zoio da goiaba a mais, tá vendo? Meeeeeeu. Esse chefe é muito pedido. Cristo! Cachorrão. Cachorrão é uma porra. É. E eu já vi nego matando na faca. Cê é louco. Também. Também. Não, esse chefe eu não encano uma faca nem fudendo. Não, tá bom. Tem. Tem. Tem uns inscritos. Tem um esquema pra. Fazer ele mudar. Foda. Uns dois golpes só e cê morre, velho. É, aquele que pega você e joga pro lado. Opa, beleza. Tô no verde. É, pega com a pano. Esse de pegar com a boca é muito chato. Parece um cachorro rasgando uma sacra. Parece que tá dando medo. É, esse chefe dá. Nossa, tá indo bem até, velho. Mantenha a distância dele. Entendi, velho. Vai acertar muito, cara. Precisa ter descontínua pra inferno. O bicho na puta. O fato é que ele dá umas invertidas muito rápido. E ele comba ataque também. Boa, ele fica subindo nos barcos. Boa, passou mais uma fase. Hum? Passou mais uma fase. Ou não, eu matei. Ele matou. Você matou, Levis? Eu matei. Ele matou. Eu matei. Eu tô com um delay aqui. Matou? Ele matou. Ah, o cachorrão pegou leve contigo, pô. Ah, pegou muito leve, velho. Com a gente, ele da puta estupra tudo. Com a gente, como é que é? Ele dá investida e já pega a gente com a boquinha. É, parece um pretinho matando os bichos. Rasgando a saca plástica. Ah, zerou, velho. Ah, que sacaná. Eu acho que você tem que refazer esse chefe aí só de ruê, cara. Ah, vai se ferrar, pô. Sempre que eu consigo imitar, você fala pra refazer vai se fuder, velho. Deixa eu imitar em paz, pô. Eu acho que a tática do Gabs, ele ficou indo muito pros cantos. O bicho ficou indecido. É, eu sempre tentava ter uma visão boa dele, tá ligado? Tipo, o Gabs, você já matou. Por que você deu um tiro no corpo? Pelo wave. Tinha comemoração, certeza. É, comemoração. Ainda acelerado. Tum, tum, tum. Valeu, David. Obrigado aí, pô. Ah, zerou já. Acabou o jogo. Parabéns. Valeu, pô. Olha o Leon aí. Poxa, tá machucado, filho? Ele levou um tiro, né? Nossa, quase perdeu a cabeça no metrô. Vai, Claire, mita. Mita, vai. Mitou? Será que mitou? Mitou. Eu tô com a vacina, fica tranquilo que tá lá, mano. Fica tranquilo que tá lá, viado. O que aconteceu? Ah, o Sherry. Ele foi desesperado. Eu tenho o antidote. Esse Leon é muito estranho. Ele leva um vácuo aí no cara. O que aconteceu? Não aconteceu! Nossa, ele levou um vácuo! O que aconteceu? Agora não! Passe. Para que isso, né, Claire. Onde estou? Isso funcionou! Oh, Sherry, você vai estar bem. Obrigada. Está terminando. Não. Eu tenho que encontrar meu irmão. Você está certo. Este é só o começo. Este é só o começo. Meu Deus te protegido. Ela sempre estará com você. Claire... Sherry... Nossa, uma música? É, eu já não gosto dessa música. Os gays já gostam. Essa música é mais sentimental, né? Ou é aquela editadora? Não, é o rockão. Mas o rockão só toca no B, cara. Eu estou ouvindo um rockão, só que com a música calma no fundo. Isso é normal. É que está bugada. É normal da ISO mesmo. Está lá, zerando. Eu não esperava que eu fosse errando essa live, não. Na real, velho. O rockão só toca no B. Eu sei o que eu estou falando. No A toca uma música mais dramática. Está um bugou? Provavelmente um bugou. Aí toca as duas juntas. Eu gosto das músicas mais sentimentais. Tipo a do 3, mano. A do 3 eu gosto daquela lá do... Você sabe qual é? Parece que tem música militar. Aquela que você disse que chora, mas... Não, é que tu vai chorar aquela lá. Não vai, não. As lágrimas vencem. Então zeramos aí, galera. Campanha da Claire, primeira parte do jogo completa. Olha os dubladores aí, inclusive. É... Não sei em quanto tempo que a gente zerou. A dubladora da Claire, ela acha que só não dublou no... Não vai dublar só no remake, eu acho. Ah, ela dublou em todos? Ela dublou no Code Veronica, dublou na Saga Chronicles, dublou em todos os lugares, eu acho. Essa dubladora aí. Caraca, quer dizer que ela gosta dessa versão, né? Ela é bem conhecida por dublar esse personagem. E é querida pelos fãs. Tem brazana aqui. Enfim... Entendi! Ai, ai. Que delícia. Achei uma delícia, velho. Entre o primeiro e o segundo até agora... Não sei, velho. Os dois são tão bons, mano. Acho que ainda tem outra mensagem dos dois, né? Isso porque... É isso porque... É isso que eu falava. O dois mesmo, de verdade, é o cenário B. Nossa, de verdade. Porque o final real é lá, tá ligado? Esse não foi o final real? Não. Foi uma parte dele. Foi uma parte só. Ah... Essa aqui é de semifinal, ela parou aí, mas ela continua na realidade. É, quando fizer o cenário B você vai ver ela inteira. GG, Resident Evil 2. Maravilha. 20 anos. Olha! A Cherry e a Claire. Nossa, a Claire... Cremosa, velho. Desculpa aí. E o ranking? Ranking C, velho. Ah, foi tão bem assim. Zero em 4 horas e 43. Number of saves, 5. Maravilha. Quando eu fechei, primeira vez que eu peguei ranking C também? Eu também acho que peguei ranking C. Ah, então estamos quitos. Hoje em dia vocês pegam ranking C. Eu peguei ranking C. Na verdade eu não lembro. Ah, não. Hoje em dia... Leon B, ó. Já salvou outro file com Leon B aqui. É, então. Quando você for jogar o Leon B você tem que dar load, mas você tem que ler a ISO do Leon agora. Ah, entendi. GG. Ah, por sinal... Eu tinha colocado o que? Original Game ou Range Game? Você colocou original. Qual a diferença? A Range é mais fácil. Ah, é mais fácil? Você usa a detonadora direto. Ah, vamos no mais. É isso. Acho que é isso, sim. Tá lá então, galera. Próxima parte aí do Detonado no caso. Leon B, estamos fodidos. Pau no meu rabo. É, no Leon B você vai estar mesmo.